Eu tenho mais que fazer da minha vida. O quê? O quê? Vamos lá, levanta! Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando um refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela pra acessar mais informações. Não perde tempo, clica agora!